Strato Stereo Continuação do áudiotutorial O JP, juntamente com uma equipa de mais 4 Estão a traduzir aqui, acho que são 5 Não tenho certeza agora quantos estão Mas eram bastantes, agora já não sei quantos é que estão Mas cada um estava com uma parte específica do jogo E o que é que acontece? Eles mal trabalham, trabalham com a tradução aqui direta Aberta no jogo E ela mal é feita Automaticamente, quando nós abrimos o jogo Carrega a tradução e as alterações que vão sendo feitas Aliás, parabéns JP Parabéns toda a equipa que está a fazer aqui a tradução Agora já não é só o JP, é uma equipa completa A tradução está Fantástica E foi uma tradução que começou quase do zero pessoal Porque realmente este método de tradução não tinha nada a ver com o antigo E fizeram aqui um trabalho Absolutamente incrível Portanto, quando eu faço TAB, a primeira opção Logo, em relação à tradução Não vou estar aqui a explorar ela porque realmente É algo que nós não estamos a fazer Portanto, se nós não vamos fazer, não vamos mexer Seta para baixo Isto aqui tudo na janela que me apareceu Das opções contábe Para a saída de janela, consegui Para olhar o leão Saí, ele disse área, teclado do jogo Outra vez TAB Menu de opções, vamos lá Seta para idiomas O idioma é para trocar idiomas ou para começar uma tradução Não vou alterar Missões, aceitar e gerenciar missões Missões, aceitar e gerenciar missões Antigamente era preciso dar comandos Agora não é Agora faço Seta para a direita Pessoal, depois de nós pressionarmos TAB Isto funciona quase como se fosse pessoal Um menu em árvore Sendo que para a direita nós abrimos o menu E para a esquerda nós fechamos o menu As listas em árvore como aparece no Windows Portanto, estando aqui em missões Se eu quiser ver o que tem dentro de missões Seta para a direita Tem aqui uma opção Ver e aceitar Ver e aceitar missões desbloqueadas Seta para baixo Ver missões aceitas Seta para baixo Ver missões realizadas Temos estas três questões para as missões Vou voltar se eu quiser voltar para o menu anterior Ver e aceitar missões desbloqueadas Tenho 10 para aceitar Vou fazer Seta para a direita Posso aceitar 10 Eu também quis buscar aqui Eu quis aqui buscar a Daenerys Porque esta aqui tem missões Infelizmente Pronto, porque não há mais nada de novo Nem o Strato nem o Ricardo tem missões novas E é por isso que eu quis puxar aqui A Daenerys para vocês verem como é que isto funciona Pronto Tem aqui as roupas do médico Que eu posso aceitar Blá, 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 blá Portanto, vou aqui aceitar as calças do médico Como é que eu faço? Dou Enter E já aceitei Não precisei de escrever Comandos Não percebi Não percebi Escrevi nada Já me sei como se eu fosse que Para ter certeza Está estável Não Depois mais à frente Vamos a falar na questão dos menus E tudo nestas alterações também aqui Mas vamos Tomarmos um passo de cada vez Nada melhor que jogando Ir falando ao mesmo tempo Porque assim Não se lhe explicar Vou tentar esfriar-me um bocadinho Até ficar Não tenho roupas frescas Com a Daenerys pluma Com a Daenerys não tenho quase nada É mesmo um survive do álcool É mesmo sobreviver na selva aqui com a Daenerys Porque não tenho quase nada com ela Você está apreciando uma agradável brisa fresca Você está 24 Mais fresco ainda Um bocadinho mais Vai achar bem aqui Isso Pronto Comitado então Já aceitei uma missão Não é? Senta para a direita Pronto Já aceitei uma Agora vou vir as que eu tenho Senta para baixo Vire missões aceitas Senta para a direita Vejo o que é que eu aceitei até agora Para conseguir me orientar Como é que são? As voltas do pescador Ok Pronto E vou aceitar mais uma Vou aceitar a linha dos fósseis Quero ver se já me abriu a dos fósseis ou não Vire missões aceitas Vire aceitar missões Você pode aceitar Não tem mendigo Por 30 pontos STW Fiz seta para a esquerda Acerta para a esquerda Acerta para a esquerda Pintando escutão para ver Não tem que ver Aqui Pronto Uma tradução fantástica Para estar muito melhor a tradução Estava boa já E está muito melhor agora Fantástica a vossa tradução Pessoal vou dar enter Você aceitou a missão Fóssil 1 Parte 1 E aceita-se ao fóssil Parte 1 Aceitei essa Que é a tal da ilha Que eu vou tentar Mostrar aqui Vou tentar fazer este tutorial Até chegar à ilha Este vai demorar muito Este tutorial Vai demorar mesmo imenso Ver e aceitar Missões desbloqueadas Ver e aceitar As missões desbloqueadas Ver missões aceitas Ver missões aceitas Aqui se fizer seta para a direita Se fizer seta para a direita Posso ver o que já aceitei Já fiz 40 Já fiz o machado Já vi a caverna de Thomas Corro de metal Corro de folha da madeira Corro de folha da madeira Também já fiz Buscar a cabeça do lobo Já vimos as que nós fizemos Opa isto aqui está fantástico Honestamente este estava aqui Fantástico Está muito bom E a transição nem se fala Portanto Missões Já viram a opção missão Agora andei tudo para a esquerda Estou na parte das missões Seta para baixo Agora para aceitar Ou bloquear alguém Não quero falar com ninguém Estou chateado Pronto Aqui não tenho Não bloqueei ninguém Portanto não aparece ninguém Neste caso aqui Ninguém bloqueou a mim Se eu bloqueasse alguém Aparecia aqui na lista Que eu bloqueei Se alguém me tivesse bloqueado Aparecia ali na lista Agora se eu quiser bloquear alguém Como por exemplo Como é que eu faço para bloquear alguém Pronto estou aqui Dou aqui enter Como é que eu faço Já não me lembro como é que é para bloquear Acho que é contado Mas não é Acho que eu tenho que fazer contado É contado Eu tenho que fazer contado Aqui está a lista de jogadores Como se eu botar aqui é Alexandre Vou dar tab Entra na Alexandre Copiar Alterar Posso pôr baixinho Se me tiver a acomodar Se ele tiver a usar O chat por voz Já funciona pessoal Já podemos falar E alguns metem em música Põem-se muito alto Se eu quiser mexer no volume E baixar o volume para eles É aqui nesta opção Pronto Aqui vê A atuação atual deste jogador Que nós podemos agora rastrear Com Ctrl W E confiar no jogador Desconfiar E bloquear E desbloquear E observar E mensagem privada Bate papo em grupo com este jogador Ctrl G Bate papo em grupo com ele Falar o status do jogador Ctrl S Olha até aqui Tu é coisa que eu nunca experimentei Até bate papo em grupo com ele Se calhar dá para pormos um grupo 3 ou 4 E fala que ficarmos a falar em conjunto Imagino eu Mostrar o status do jogador Ctrl S Verificar o idioma do chat Ctrl 1 Verificar o tempo total de jogo Ctrl Verificar o status do PK Verifico para falar ou criar mensagem Observar Tem várias opções Entre é quais como vocês viram Tem aquela de bloquear De observar Confiar Blá 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 Confiar no Alexandre Ctrl C Altrar o verifico Confiar de desconfiar De confiar deste jogador Ctrl T Agora você confia em Alexandra Pronto Confia aqui na Alexandra Só dar e entra Se vocês quiserem bloquear É só ir na opção de bloquear E como é que eu chego então Nos pessoas Tab E mesmo aqui Se eu tiver emissões Como por exemplo Se eu precisar Pressionar Tab Mesmo emissões Em qualquer sítio O primeiro Tab Que eu der aqui Nestas opções Vai direto Na lista dos jogadores Posso começar Depois ali Uma conversa privada Blá 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 Através deste menu Pronto Já falamos na questão Então Bloquear e desbloquear Confiar e desbloquear Exatamente igual ao bloquear Desbloquear E desbloquear Igual ao bloquear Desbloquear Ou confiar Não é? Mais uma novidade Incrível deste jogo Que não vou falar nele já Vamos pular Um bocadinho vou falar Na questão do mapa Se eu quiser fazer alterações Na conta Acerta para a direita Olha ali ó Acertar a senha O status Blá 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 Tem várias opções aí Acerta para a esquerda Não vale a pena Estamos aqui no chinisto Mas é só andar Acerta para a direita Entra e depois ir escolhendo lá As opções que nós queremos Compra Já não é preciso Bui list Já não é preciso Nada Bui Bui Não sei quantas quantidades Já não é preciso É só entrar aqui Olha aqui ó Gastar pontos Aqui a minha conta Tem um esqueiro Se quiser Então entra E ele compra Escudo Fecha de metal Escudo 100 pontos STW Um pequeno retângulo Com a aba no topo Se você tiver fluido Para esqueiro disponível Poderá usá-lo Para converter Uma pilha de lenha Em uma fogueira Soltar fogos de artifício Ou fumar um cigarro Pronto É muito importante para isso Pessoal usá-lo Para ser uma pilha de lenha Se nós Atenção pessoal Já não há aquela situação De pormos 25 madeiras no chão E pegar madeira de chão Já não acontece Vocês agora têm que andar Sempre com depósito de madeira E a forma de acender a madeira É mesmo esta É com esqueiro Ou com o iniciador de fogo Portanto Atenção a essa questão Isto mudou Nesse aspecto E temos que ter muita atenção Nesse aspecto Escudo 75 pontos STW Um monte de metal Amarrado de tal forma Que quando uma pessoa Usa isso O corpo é quase todo coberto Um monte de metais Moldados fornece flecha de metal 2 pontos STW Lançador de flecha Antibiótico Bateria As várias coisas Que nós Podemos comprar Lá E o corpo é um monte de metal Já percebeu Como é que funciona A questão das lojas Agora Nada de comandos Só seta para a direita Escolher produto com seta para cima E seta para baixo E entra E compra Muito bom Ativar seu QPK Já não é preciso Barra PK Não é nada disto É só ir aqui Não quero Não quero Andei para a direita Eu já queria logo ativar Mas eu não quis ativar Ativar para a esquerda Aqui Aí está Nós podemos fazer lutas PK Em arenas Não fez ainda nenhuma Pessoal Não sei como é que funciona Não vamos mostrar isto hoje Mas podemos fazer aqui Lutas em arenas PK Sem perdermos vida Nós somos transportados Para uma arena Lutámos à vontade Acabou a arena Acabou a luta E continuamos com os nossos Itens todos Podemos morrer Podemos perder tudo Lá na luta Mas depois Quando acaba a luta E nós morremos Voltámos onde estávamos Sem perder absolutamente nada Para quem gosta de PK E não gosta de estragar Os seus status Esta é uma opção Pronto Pronto E tem aqui Imenso Opções Que vocês viram Se pronto Enquanto vocês estão Uma vez tab Não falei E se devem novamente tab Cai na lista de jogadores E depois entretanto Cada jogador vai ter Aquelas opções todas Que nós já vimos Pronto Aqui Se temos outro tab Vamos para listas de bate-papo Para os chats E aqui nós temos Seta para cima O chat O chat geral O chat da rádio O falar Que é falar na zona pertinho E falta aqui a privada Só que quando nós tivermos a privada É que vai aparecer ali a privada Com seta para cima Seta para baixo Aparecem os vários chats E depois contado Aparece o histórico Aparece o histórico Das mensagens todas Como se vocês estiverem a falar Com uma privada Com alguém privado E querem saber Como é que está Aquela conversa É só ir aqui Pôr na janela do privado Ir aqui ao histórico E então vão vendo Que vai-se falando Com mais um tab Escrevo Com o shift tab Volto ao histórico Com o tab Escrevo Com o shift tab Volto ao histórico Se lembra-me um bocadinho O Skype antigo Tem este estilo Chat muito mais organizado Apareceu que tiver Três ou quatro privados Aparecem ali Os meus três ou quatro privados Naquela lista Eu meto-me em cima Desse privado que eu quero E a partir daí É sempre haver só o histórico Com aquela pessoa E não há mistura Com privados Com mensagens Uns para os outros Não há nada do género Pessoal Apesar de ter tudo aqui Listado contado Vocês podem continuar A usar alguns dos comandos Que continuam ativos Como por exemplo O barra replay Continua a responder A uma mensagem Se vocês não quiserem Vir aqui nos tabs Portanto Tem essa questão Das teclas Os comandos continuarem A funcionar A maioria deles Aí Falámos pessoal Na questão então já Do tab Acho que de uma forma geral Vocês ficaram a entender Como funciona a tecla tab 99 Tem continuação Procure a próxima parte Tchau 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 Tchau